Força-tarefa fecha festa clandestina com cerca de 500 pessoas em bairro nobre da cidade de São Paulo. Festa em residência tinha ingressos a R$ 1.600 e sou de dupla sertaneja. Polícia civil registrou o caso e local foi interditado. Uma ação da Força-tarefa do Estado de São Paulo coibiu uma festa clandestina com mais de 500 pessoas na madrugada deste domingo, 11, em uma casa na Rua Canadá, nos Jardins, área nobre na zona oeste de São Paulo, em que a dupla sertaneja Mateus e Cauã faziam o sol. A ação contou com a presença de agentes do Garra, da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Vigilância Sanitária e Procon. A proprietária do local foi conduzida ao 78º Distrito Policial, Jardins, e um boletim de ocorrência foi registrado com base no artigo 268 do Código Penal, que pune desrespeito às normas sanitárias de prevenção à pandemia. As festas e aglomerações continuam proibidas em São Paulo devido à pandemia de covid-19 e o uso de máscara é obrigatório. O G1 pediu à Secretaria de Segurança Pública, SSP, informações sobre a ocorrência, e também pediu à assessoria de imprensa da dupla sertaneja se gostariam de se manifestar sobre, mas não havia recebido retorno até a última atualização desta reportagem. Segundo policiais, civis que participaram da operação, foi feito um trabalho de inteligência e investigação para confirmar a realização da festa de grande porte. Os ingressos, segundo a investigação, eram de R$ 1.600 para homem e R$ 1.000 para mulher. No local, após as 0h30min, havia aglomeração de mais de 500 pessoas sem máscaras, informaram os policiais. A responsável pelo local foi conduzida à delegacia e várias pessoas prestaram depoimento. O local foi interditado. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.